E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcos, eu moro na cidade de Lebrão Pires e hoje eu queria deixar um recado especial pra você. É, nosso país está passando por uma situação muito difícil. Faz um ano já que nós estamos usando máscaras e essa doença, ela está se alastrando. Então, se você precisar sair de casa, se proteja, use máscara, acima do marido. Proteja o nariz, proteja a boca, passe álcool gel nas mãos e se você não precisar sair de casa, fique em casa. Vamos evitar sair às ruas, vamos evitar as aglomerações, é pro bem de todos. Eu, toda vez que eu saio, eu procuro me proteger. É claro que nós não vamos viver como presidiários, a gente precisa sair, a vida continua, mas vamos fazer o possível pra minimizar o risco de pegar sua doença. Beleza? Um abraço pra vocês e vamos que vamos. Como vocês estão vendo, hoje não está chovendo em Lebrão Pires. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo as nossas notificações, dá um like nesse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer e compartilhe com os amigos. Vamos chamar mais gente pra participar desse mundo mágico das promoções. Promoção, eu serve, seu cabelo vale muito. Concorra a mais de mil prêmios instantâneos de até 500 reais. E o sorteio de um Nissan Kicks. O que é que você tem que fazer? Compre 20 reais em produtos Eu Serve, cadastre sua nota fiscal e concorra a mais de mil prêmios instantâneos de até 500 reais. E o sorteio de um Nissan Kicks. 20 reais em produtos Eu Serve é igual a um número da sorte. 20 reais em produtos Eu Serve e pelo menos um produto da Hidra e Alurônico são dois números da sorte. Então você tem duas vezes mais chance de ganhar com o Eu Serve, Hidra e Alurônico. Compre agora e participe. Aqui do lado vocês podem perceber que tem pão de açúcar extra, drogaria São Paulo, drogaria Pacheco. Mas é só uma sugestão de compra. Isso não quer dizer que essas aí são redes aderentes. Não são. Você pode comprar em qualquer estabelecimento comercial do território nacional. Seu cabelo vale muito é uma ação realizada pelo Eu Serve, por meio da qual consumidores poderão concorrer a um Nissan Kicks. Além de mais de mil prêmios instantâneos de até 500 reais. 20 reais em produtos Eu Serve é igual a um número da sorte para concorrer no sorteio final. E dobre as suas chances. 20 reais em produtos Eu Serve e pelo menos um produto Hidra e Alurônico é igual a dois números da sorte. A ação é varda em todo o Brasil para compras em qualquer estabelecimento físico ou e-commerce. Ela vai do dia 1º de junho até o dia 31 de julho. A nota fiscal será válida apenas se possui ao menos um produto participante, desde que esteja dentro do período da promoção. O consumidor deve se atentar ao prazo do envio da nota fiscal eletrônica a fim de que consiga participar da campanha no período estabelecido. Leia o regulamento completo. Dúvidas, dúvidas, vocês entrem em contato com o 0800-701-6992 ou pelo Fale Conosco. Aqui tem o e-mail deles. Vamos às perguntas mais frequentes. O que é esta promoção e quem pode participar? Maiores de 18 anos que residam no território nacional. Quem não pode? Funcionários das empresas promotoras e das empresas contratadas. Como eu vou saber se a promoção é segura? Pessoal, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Se a promoção é segura ou não, porque tem muita gente aplicando golpe nessas promoções. Então, o que é que a gente faz? A gente verifica se tem autorização do Ministério da Economia. Aqui, tem o número do certificado de autorização. É pela CECAP. Então, essa era sim, ela é validada pelo Ministério da Economia. Podem participar sem susto e sem medo. E são dois tipos de promoção, uma promoção só. O vale-brinde e o sorteio final, que é o carro zero quilômetros. O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 8 de agosto. E a apuração no dia 10 de agosto. Então, se você comprar acima de R$ 20, você tem direito a um número da sorte. Comprando R$ 40, dois números da sorte. E se você comprar os produtos aceleradores, você tem direito a dois números da sorte. Sendo o número da sorte extra por constar, na compra de produtos da linha Eu Serve Hidra Hialurônico. Nome difícil esse de falar. E como caçadores de promoções também é cultura, eu fui pesquisar o que é esse tal de hialurônico. Ele é um ácido. O que é o ácido hialurônico e para que serve? O ácido hialurônico é um ativo produzido naturalmente pelo corpo que possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. É encontrado no organismo, mas com o passar do tempo, sua produção diminui, precisando ser reposto em formato de tratamento. Então, é para isso que serve esse ácido. Para repor aquilo que o teu organismo vai perdendo. Beleza? Escaladecido? Vamos lá. Continuando. Quais os produtos participantes? Muito importante. Todos os produtos da linha L'Oreal Eu Serve. Então, todos os produtos da linha fazem parte da promoção. Você pode comprar qualquer um deles, desde que seja acima de 20 reais. Há um limite de notas para participação? Sim, a quantidade máxima é de 2 notas fiscais a cada semana da promoção. Considerando cada semana com início no domingo e término no sábado. São 20 perguntas mais frequentes. Eu não vou ler todas elas, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar muito longo. Mas é isso aí, pessoal. O regulamento está aqui. Quem tiver dúvida, acesse o regulamento. Ele tem todos os detalhes da promoção. E uma coisa que eu friso muito para vocês. Leia um regulamento. São 73 vouchers na AME Digital no valor de 500 reais. 250 vouchers na AME Digital no valor de 200 reais. E 680 vouchers na AME Digital no valor de 100 reais. AME Digital, para quem não conhece, é um aplicativo. Bem parecido com o PicPay. Entendeu? É uma conta digital que você tem, através de um aplicativo. Se você não tem, já baixe o aplicativo, porque é nele que você vai receber os prêmios. Já baixe o aplicativo na Fed que você vai ganhar. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Na Apple Store para quem tem o iPhone. E na Play Store para quem tem o sistema Android. Beleza? Um abraço para vocês. Boa sorte para quem for participar. E vamos que vamos. Este é o canal Caçadores de Promoções.